Aumir, 45, 45 Aumir, 45, 45 Aumir, Aumir Aumir já voltou, voltou pra ficar Avançar meu povo pra frente e parar Estou com você, de novo, Aumir É 45 pra gente seguir Aumir pra vencer, Aumir pra avançar Aumir é o progresso do novo Pará Estou com você, de novo, Aumir É 45 pra gente seguir Quero você de novo, Aumir Para vencer de novo, Aumir Tá com você, meu povo, Aumir 45 eu sou 45, Aumir é o para que faz Aumir, Aumir Tá aí Aumir 45 45 Aumir, Aumir Pra frente aficiando, é assim que se faz Aumir governador, o para que faz Aumir 45, dignidade já Aumir é confiança, é muito mais parado Novo aeroporto, Aumir é produção Aumir é dano oeste, Aumir é coração Tá aí Macro drenagem, tá aí Alça Viária Estádio Olívio, Aumir Aumir já voltou, voltou pra ficar Avançar meu povo pra frente e parar Estou com você, de novo, Aumir É 45 pra gente seguir Aumir pra vencer, Aumir pra avançar Aumir é o progresso do novo Pará Estou com você, de novo, Aumir É 45 pra gente seguir Quero você de novo, Aumir Pra vencer de novo, Aumir Já vou você, meu povo, Aumir 45 eu sou 45, Aumir é o para que faz Aumir Pra frente é que se anda, é assim que se faz Aumir governador, o para que faz Aumir 45, dignidade já Aumir é confiança, é muito mais parado Novo aeroporto, Aumir é produção Aumir é dano oeste, Aumir é coração Tá aí Macro drenagem, tá aí Alça Viária Estádio Olívio, Aumir tá na área Aumir Avança novo Pará, Aumir tá de volta Pra seguir em frente com seu povo, com sua gente Em busca de novas conquistas E no dia 1º de outubro, o para que faz vai votar Aumir governador, 45 Valéria, vice e o senador de luta Mário Couto, 456 Aumir, Aumir É assim que se faz Aumir O para que faz 45 Dignidade já Aumir É muito mais parado 45 Aumir 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 Saúde, educação Aumir Comitão na área 45 Aumir 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 Obrigado.